Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcos Torres do canal Matemática Bizuiz MT. Estou aqui para resolver questões para vocês aqui da UBMEP 2020 nível 1. Há pedidos aí de muitos aí, tá? Essas questões foram do ano passado, tá? Eu vou estar resolvendo questões aí do ano passado, voltando um pouquinho, em 2018, 2017, tá? Até o dia da prova de vocês, certo? Então vamos para o vídeo. Ana, Beatriz, Cláudia, Daniela e Érica foram visitar a vovó Margarida. Beatriz chegou antes de Ana e depois de Daniela. Já Cláudia, Daniela e Érica chegaram uma em seguida da outra, nesta ordem. Bom, temos que ter atenção aí nessa questão pelo fato de ele colocar aqui, ó, nesta ordem, tá? É que é saber qual foi a primeira a chegar. Bom, acabou a questão. Vamos lá resolver aqui. Primeira coisa, ele falou assim para mim. Beatriz chegou antes de Ana. Então vamos colocar aqui Ana. Beatriz chegou antes. Beatriz chegou antes de Ana. Aí diz assim depois. E depois de Daniela. Então, se Beatriz chegou antes de Ana, então chegou depois de Daniela. Isso significa dizer que Daniela chegou primeiro, não é isso? Então Beatriz chegou antes de Ana e depois de Daniela. Ela fugiu uma questão aqui. Já Cláudia, Daniela e Érica chegaram em seguida nesta ordem. Então, Cláudia, Daniela. Então vamos botar aqui, ó, que Cláudia chegou antes de Daniela. Cláudia e Daniela, nesta ordem. Então, Daniela e Cláudia estão antes. E depois vem quem? Érica. Então depois de Daniela vem quem? Érica. Então, Érica está onde? Érica está entre D e B. Então, praticamente acabou a questão. Quem foi a primeira a chegar? C. Quem é C? Cláudia. Acabou a questão. Questão bem simples aqui, tá? É só você ligar aqui na ordem da questão. Ver a regrinha que ela está pedindo aqui, a interpretação do texto. Se você perceber, você vai observar, ó. A Beatriz, ela chegou antes de Ana, mas chegou depois de Daniela. Então, Daniela chegou primeiro, depois chegou Beatriz e depois chegou Ana. Você diz que Cláudia, Daniela e Érica chegaram em seguida depois. Certo? Então, vai dar essa ordem aqui. Então, quem vem primeiro vai ser quem? Cláudia. Tá? Se você gostou, deixa o like no final do vídeo. Compartilha com os amigos de vocês. Se inscreve no canal para estar recebendo notificações de novos vídeos como esse aqui da UBMEP. nível 1 matemática. Certo? Até o próximo vídeo e fui!